Salve minha turma, como é que vocês estão aí, Deus abençoe todo mundo viu Que Deus interceda na vida de todos vocês e que os seus sonhos possam ser realizados Mas vocês tem que batalhar por eles viu, não é Deus que vai descer de lá e vai realizar seus sonhos não Bom turma, vamos falar sobre motociclismo, muita gente me pergunta, mas motoca, quando eu digo que vou fazer uma viagem grande de moto Deixa eu passar o nariz, e aí a galera, rapaz não sei o que, moto é transporte, tem até um comentário aqui Que eu não vou nem botar o nome da pessoa né, que ele é um cara que comenta nos meus vídeos aí Eu vou recortar ele aqui, vou colocar, ele falando, viagem de moto é cansativo, é desgastante, não é com o cachorro Pia, se não é o guarda de trânsito, se não, primeiro, me diga, se não é o guarda, entendeu, viagem de moto Cara, quer conforto, vai pro colinho da sua mãe véi, é, ou então vai pro sofá de sua casa Coloque um bom filme, uma xícara de café quente, uma tv né, liga o ar condicionado Fica em casa véi, ou então vai pra tua cama Dormir, você entendeu, porque eu vou lhe dizer uma coisa Moto, motociclismo É uma coisa que assim, tem outras maneiras de você viajar com conforto Vai de carro véi, vai de avião Você acha que andar de moto é confortável? Não, não é Mas bicho, o cara que tá viajando de moto Ele tá procurando aventura, cara Não é brincadeira não, você levar banho de chuva Levar fechada dos outros Né, se preocupar com radar Com N fatores A moto é aventura, cara Você já imaginou na sua vida você chegar numa Andar uma viagem de mil quilômetros Parar num canto e o galera, rapaz, tu vem de onde? Rapaz, eu tô vindo tal canto De moto, cara, é De carro, qualquer um anda Até minha avó com duzentos anos, trezentos anos anda Vem de carro, né, de avião Vem de moto Cara, assim, cada um pense o que quiser de sua vida Faça o que quiser Eu respeito o comentário de todo mundo Né, a opinião de cada um Tem gente que não gosta de moto Não adianta você querer abrir a cabeça do cara Dizer, não, moto, não sei o que Mas, cara, eu sou sincero pra você A sensação que eu sinto Quando eu tô em cima de uma moto Seja ela qualquer cilindrada, velho Eu andei na China Herade Um amigo meu, cara Ah, motinha gostosa Tem cara que tem moto de alta cilindrada Aí compra uma popzinha Pra fazer viagem, velho Ah, mas motoca Ô, chega Mas motoca É porque o cara não tem condição Bicho Já viu o brasileiro Ele não tem condição pra nada Aí muitas vezes o cara vai na raça Vou dar um exemplo Fui pra Juazeiro Ei, Ranufo Realmente a gente tem É... Que ganha pouco, né No nosso caso Eu disse, Ranufo Vamos no cartão de crédito Bora Chega lá no posto Passa o cartão Chega no hotel Passa o cartão Sabe E aí, meu irmão Digo, e aí Depois a gente se vira pra pagar, meu irmão Bora viajar E fomos, cara Pergunta a ele aí Se ele Se ele tá arrependido Que viagem bacana Você viajar de moto Sensação de liberdade Hein? Você sabe o vento Que eu tô sentindo frio aqui, cara Tô sentindo frio Que eu tô passando pela região alta Do estado de Alagoas Esse aqui é alto Muita montanha Mas eu vou te dizer uma coisa Ué, ué, ué Ué Tá calipado Ué 118, ó Ué, meio Ué, meio Ué, meio Olha a curva Sabe E Uma moto assim, ó E dizer Pá Rapaz Tem não Tem dinheiro que pague não, viu E E E por incrível que pareça A moto que mais viaja É a baixa cilindrada Ah, mas moto de baixa cilindrada Não é pra Moto pra viajar, não Vamos falar com o Alfredo Mochileiro Diga a ele Vai falar pro meu amigo Yoshi Que tá Que fez uma viagem do caramba Não sei quando é que esse vídeo vai subir no YouTube Com uma mulher A esposa dele De facto 150 Nos cachorros O cara saiu do Rio Grande do Norte, véi Foi até o Uruguai Rodou a BR-101 Inteira E a BR-116 Numa 150 Vai dizer pra ele Que moto Pequena não é moto pra viajar Por quê? Por quê não? Pergunta é o motociclista Não o motoqueiro Pergunta o motociclista O que é que ele sente? Ou então, cara Antes de você estar criticando Compre uma moto Faça uma viagem Pra poder você criticar O motociclista Olha que isso vai Pesar muito No 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 Olha que eu vou dizer pra vocês Pra poder você criticar O motociclista Você tem que pelo menos Ter experiência Que eu já viajei de carro Já viajei de avião Né? De moto Né? E Com toda a sinceridade do mundo Pra poder você me criticar E aí? E aí? Beleza? Beleza? Deixa aí o que vocês pensam Sobre isso né O que vocês imaginam Sobre o que é andar de moto No ponto de vocês A gente que viaja A gente não quer pressa Você vê um cara viajante mesmo Viajante Esses caras que viajam Deixa eu dar um exemplo pra tu Um exemplo bem Assistir o canal do Tiago Noronha Ele anda numa GS Uma moto grande né Uma big trail A moto anda pra caramba Vê se ele anda nas carreiras Ele anda nos cantos Aproveitando a viagem Registrando Parando Roda o que? 500 quilômetros eu acho No máximo No dia E até às vezes menos Onde eu já rodei mil Numa CG 125 2001 Beleza minha turma? Cheio pra vocês viu E até E até E até hoje E até hoje Arco